Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é a atualização da Vale. Sim, vou fazer uma atualização da Vale pré-eleição. Embora a Vale esteja ali quase que isenta do que vai acontecer em Brasília. Vamos lá comentar um pouquinho sobre volatilidade da Bolsa, volatilidade da Comorte e eu também vou cornetar a Semin. Então você que me pediu a Semin, eu fiz uma atualização recente da Vale, mesma coisa. Vamos lá, vou juntar as duas aqui no mesmo baralho e tentar embaralhar para vocês aqui pré-eleição e também um pouquinho do pós-eleição, certo? Sem mais delongas, pessoal, vamos lá para o disclaimer. Eu começo com ele, com o minério de ferro, gráfico semanal. Então, novamente, o minério de ferro está fora do meu cenário base. Essa semana ele concretiza aqui e principalmente se nós fecharmos abaixo aqui dos 87, ele concretiza a semana fora do amarelo aqui, que é o meu cenário base, dos 94 até os 139. Então eu passei ali, março, o conflito Ucrânia, eu passei ali errado, boa parte ali daquele março, abril. Depois, o minério entrou para o meu cenário base e agora de novo fora do meu cenário. Então, em 2021 eu estive certo, em 2022, perdão, eu estive certo durante esse período aqui, em vermelho. Depois, durante esse período aqui, em vermelho. E errado hoje, e também no conflito geopolítico. Eu estou pondo a desculpa no conflito, mas talvez tenha errado por conta mesmo. Então, é um momento delicado. Vocês estão vendo aqui a parte azul, que era o meu preço-alvo para o ano que vem, sendo atingida este ano aqui. Um pouco precoce na minha análise. Então, o minério de ferro, ele basicamente volta ao pré-pandemia. Hoje, ele está batendo aqui o pré-pandemia. Mesma faixa de preço. Certo, pessoal? Então, é uma comodidade que já deflaciona. Nosso IGP agradece, os Estados Unidos agradecem, o crescimento do mundo agradece, porque na economia real isso significa deflação. Mas também sinaliza a enxurrada de oferta do minério contra a escassez ou a diminuição da demanda. Então, também sinaliza recessão, fraqueza econômica. Então, tem essa dinâmica que no curto prazo pode parecer conflituosa, pessoal, mas eu considero que no médio prazo é positivo. Porque o grande problema do mundo é a inflação hoje. Bom, minério de ferro, vale, semin. O que tem de estranho nessa turma, pessoal? A vale. A vale está estranha. Por quê? Pós Pactos Benefícios, a vale meio que foi incluída nesse trade eleitoral, nesse trade Ibovespa, e subiu. Enquanto que o minério de ferro continuou caindo e a semin seguindo o minério de ferro. Então, a semin, a correlação com o minério de ferro é a mesma. Prestem mais atenção, no caso da semin, por ser uma small cap. Na direção, tá? Então, a direção dela é a mesma direção do vermelhinho que é o minério de ferro. O minério de ferro cai no ano 30%. A semin cai 50%. Mas a semin aqui segue a tendência. Agora, a vale, nesse momento aqui, que é azul, ela trocou. O minério de ferro continuou caindo e a vale, resiliente e subindo. Então, esse contexto de 2022, pessoal, em algum momento, no curto prazo, isso vai fechar. A vale, vocês podem prestar atenção durante o ano inteiro. Eu poderia pegar o gráfico, o estudo para mais tempo, não só para 2022. Mas durante o ano inteiro, a vale e o minério de ferro juntinhos. De repente, com o evento doméstico Brasil, a vale é resiliente e o minério de ferro continuou caindo, a semin continuou caindo. Beleza? Isso eu queria puxar a orelha para vocês, especuladores, para saber em que momento estamos, certo? Vamos lá. Merchando o mês, pessoal. Antes de falar sobre a vale, antes de falar sobre a semin, acaba sendo aqui o combo de ganhos rápidos do Henricão para você pré e pós-eleição, que tem um dinheiro para tático, para carteira tática, aproveitem. É duas por uma. Então, tanto o trade dos cinco dias, que são quatro oportunidades de curto prazo por semana, certo? Tanto a Operação Fênix, no mínimo, quatro oportunidades no mercado de opções por mês. Aviso via tempo real, SMS e e-mail. Mais grupo no Telegram, mais curso para você aprender, tanto alugação como compra ação, também o básico de opções. Pessoal, aqui está o bônus dois, novo curso de opções. Então, esse é um produto, um serviço que eu gostaria muito de fornecer com autoria própria, mas eu não tenho condição ainda, por isso não tem estrutura, por isso eu coloco o Henricão, que é o que eu sou cliente e recomendo para vocês. Nesse período, pessoal, que a bolsa é tática, é caranguejo. Rompeu máxima, vende, rompeu mínima, compra, ao invés do oposto, seguir a tendência, porque não tem tendência. E eu acho que isso deve acontecer, deve ocorrer até primeiro trimestre do ano que vem. Aí lá eu mudo para as carteiras holder, porque eu acho que a gente vai entrar nos melhores momentos de costume, de acumulação na bolsa, assim como foi nas small caps em setembro, em agosto, pós-pec dos benefícios, a gente deve ter mais um bom momento de mercado, ou seja, de queda para se comprar. E aí eu venho, se o cenário macroeconômico estiver mais em ordem, eu venho com as carteiras, fazer merchan das carteiras long only. Bom, vamos lá, pessoal, espero ter gerado valor para vocês na Vale. Então, aqui no 79, era alvo máximo, começou no 75, para quem acompanhava o curtíssimo prazo, começou no 71, depois nós tínhamos 75, que era o VWOP, linha vermelha. E aí, por fim, o 79,96, 79,50, fizemos a máxima ali, as duas bandeiradas. Agora, pessoal, a Vale está querendo perder o VWOP comprador. E faz sentido, porque o minério está perdendo. O minério, pessoal, rompeu o mínimo de agosto, de setembro, e está rompendo, está indo embora. Então, a Vale está descorrelacionada, como eu mostrei no último gráfico. O que pode chamar comprador para a Vale? Resultado é hoje. Vindo dividendos, pós-resultados, show de bola, a prévia operacional foi animal, mas o mercado está olhando o filme e não a foto. A foto vai vir boa, pode subir amanhã, pessoal, mas a tendência é que ela venha para baixo. A não ser que ela anuncie um baita de um dividendo com data corte próxima, e aí o mercado vai comprar até essa data corte, mesmo o que aconteceu na Petrobras. Certo, pessoal? Então, Vale, eu vejo ela beijando novamente o 61, tem fundamento para isso, a não ser que o minério se recupere. No curtíssimo prazo, o oposto, ela deve ter um repique para cima. Esse repique pode ir até o 75, até o 76,50, 75,57, porque o resultado deve vir bom e os dividendos devem ser anunciados. Então, essa queda de hoje, cuidado, vendedores, porque no curtíssimo prazo, deve ser um só alavanco para cima, pós-resultado, e depois enxuga para baixo se o minério continuar ir para baixo. Certo? Esses são os pontos da Vale. Agora, a Semin, pessoal, acompanha mais o minério. Já está aqui, rompeu mínima de agosto, uma vez, e agora está tentando romper de novo. Bom, não era cenário base meu, mas vamos lá, dá o braço a torcer. O cenário base meu é que 3,20 ia ser a mínima do ano. Está sendo agora, mas o preço está testando. Então, se romper 3,20, pessoal, só no 2,48, no 2,8. Agora, meu cenário base ainda continua sendo, vou resistir a ele. 3,20 bateu, é o suporte. 3,56, primeira parada, e a última parada aqui do Rali Natalino, 4,12, 4,16. Continuo com esses pontos da Semin, pessoal. Continuo com esses pontos da Semin, terminando em 4,77. Mas, se rompermos, fazer o que? O Brunão errou, o Mineral de Ferro já voltou para 2020. Então, eu tenho todos esses pontos de suporte aqui na Semin, todos eles. Não era meu cenário base. Meu cenário base é que ela ficaria aqui esse ano. Entre 3,20, 4,77. Vamos ver se eu acerto. Está difícil, né? Por esse momento, está um pouco difícil. Pessoal, é isso. Atualização gráfica para vocês. Correndo contra o tempo, eleições, resultados saindo. Novembro, mês de calma, mês de tranquilidade aqui no canal, voltam os vídeos completos. Fundamentos, macro, micro e análise técnica no final. Um grande abraço. Link é o primeiro da descrição para você das carteiras táticas duas por uma. Tchau, tchau.